Olha, estreia hoje o Alto da Liberdade 2024. Este ano, o espetáculo apresenta mudanças no formato do cenário e reúne mais de 100 atores na apresentação dos quatro atos que contam a resistência do povo moçoroense. Já está tudo pronto na Estação das Artes Eliseu Ventania para receber o público que deseja assistir ao espetáculo Alto da Liberdade que estreia hoje à noite a partir das 20 horas. Com a arena montada no estilo romano, a estrutura promete acomodar a plateia. Este ano nós temos um cenário, um palco em estilo arena onde nós temos um palco meia lua no espaço vertical e horizontal onde os atores se encenam, são mais de 100 atores encenando nesse espetáculo e arquibancadas formando essa meia lua onde os que vêm assistir o espetáculo participam e conseguem visualizar em toda a área do palco. O espetáculo retrata histórias de resistência e liberdade ligadas à cidade de Mossoró e este ano traz o tema de que se o sol é astro-rei, Mossoró é o lugar que ele escolheu para reinar. Nós estamos nesse espaço maravilhoso onde é encenado o Alto da Liberdade. São quatro atos que trabalham, que falam um pouco da história e da cultura da nossa cidade contado e recontado a cada ano. Esse ano são 25 anos de espetáculo que tem quatro atos em especial. O primeiro que fala sobre o motim das mulheres de resistência, os maridos não irem para a Guerra do Paraguai. Nós temos a celebração do primeiro voto feminino com Celina Guimarães Viana e todo um elenco. Temos a resistência de Mossoró ao bando de Lampião e ainda a libertação dos escravos que nós comemoramos sempre no 30 de setembro. A gente vê esse espetáculo como uma grande celebração à nossa liberdade. A liberdade que o Mossoróense tem sempre colocado em pauta na sua história e na sua cultura. Além de todo o espetáculo que você vai acompanhar aqui na Estação das Artes a partir desta sexta-feira, na segunda-feira, dia 30, acontece o tradicional Cortejo da Liberdade. A concentração vai ser ali em frente à Praça dos Esportes e o cortejo vai começar a partir das seis horas da noite, seguindo todo esse trajeto até aqui à Estação das Artes Eliseu Ventania. Tanto a direção quanto o elenco do alto são Mossoróenses, uma forma de valorizar a cultura local. Não percam, o espetáculo está maravilhoso, direção de Natália Negreiros, dramaturgia de Igor Fortunato, 27, 28 e 29, a partir das 20 horas, aqui na Estação das Artes. E dia 30, o Cortejo da Liberdade.